Bom, Aline, eu gosto de soares em quadrinhos desde que eu era bem criança mesmo, acho que por volta dos 4, 5 anos, eu já gostava de Gibi, mesmo não sabendo ler, eu gostava muito da Trama da Mônica, de Disney, depois eu comecei a me interessar um pouco mais por super-heróis, então sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Há quase 7 anos atrás, quando eu publiquei o meu primeiro livro, foi difícil encontrar uma editora, encontrar um público, sabe, e até criar o livro em si, acho que hoje em dia é tão difícil quanto, sabe, os meus livros são rejeitados por editoras até hoje, sabe, é um hábito, sabe, que eu até cultivo, né, mas acho que o importante não são as dificuldades, e sim você sempre perseverar. Fernando, eu comecei a trabalhar com soares em quadrinhos bem na época em que a internet estava chegando no Brasil, e aí junto com a internet as novas tecnologias, como por exemplo o flash, então pra mim não havia muita distinção entre criar a minha história, né, entre escrever o meu roteiro ou fazer o desenho em flash e fazer os episódios dos Combo Rangers, né, sempre foi uma coisa muito única, né, então não houve, assim, uma ideia de fazer em flash, sabe, porque simplesmente o que eu sabia fazer na época. Quando eu era criança, eu não pedia brinquedo pra ninguém, sabe, nem brinquedo, nem roupa, sabe, pra mim presente era livro.